Música Bom senhores, sejam bem-vindos ao canal do Máximus aí mais uma vez E nesse vídeo esse monstro, MIG-19 PT, monstrengo do caramba mano, que avião muito louco Mas antes de falar desse monstrengo aqui, gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo Que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam ter um emprego cada vez melhor Receber aumento pra comprar bastante Golden Eagle E a gaixinha fique bilionária porque eu quero ver esse jogo sem bug e com conteúdo novo a cada dia que passa Espero que ela entenda os problemas e nós todos desejamos que a Gaijin entenda que ela tem que criar novos modos de jogo Muito obrigado aí e espero que todos vocês sejam muito abençoados esse ano que vem O MIG-19 PT é um excelente, é uma excelente aeronave Excelente cara, é excelente Pra começar, tem esses dois motores que são, né Olha o tamanho cara, esse aqui é um foguete É show de bola mano, na hora da partida vocês vão ver o gameplay aí e vocês me falam É muito show de bola Dois canhões de 30 milímetros concentrado no meio Falando em poder de fogo, dois canhões de 30 milímetros, 140 munição meu amigo Você tem que ver isso aqui disparando, vocês vão ver cara O bagulho chega a arrepiar o braço Agora vamos falar do foguete Air to Air Missiles Esse daqui cara, isso aqui ó, é uma bosta, tá ligado? É uma bosta do tamanho de um cavalo essa merda aqui Por quê? Você lança esse lixo desse míssil, né E eu sei que muita gente vai falar que era assim mesmo Que os primeiros gerações, eu quero que se dane, entendeu Eu não quero nem saber o que você tem pra falar pra mim do míssil Isso aqui é uma bosta, não deixa de ser uma merda isso aqui, entendeu Isso aqui o cara faz uma curva, o míssil passa direto O cara tá desacelerando, você atira, o cara faz uma curva Entendeu, às vezes o míssil vai reto e erra sozinho Cara, isso aqui é uma bosta, velho Mas é legal, às vezes você acerta o negócio E dá vontade de dar um grito e chamar o cara de noob, tá ligado? Mas você tem que gastar uns 20 míssil pra dar certo Isso só carrega dois por partida Então vai segurando que vai demorar pra você acertar um míssil Pra você dar uns gritos aí O canhão 20mm, 30mm dele dispara munição HE também O que eu acho fantástico Porque ele vaporiza os aviões inimigos Eu acho isso muito, muito legal E além de tudo ele ainda faz curva Você consegue fazer algumas curvas Que é quase sobre-humana ali Não sei como é que o cara não dorme E isso é uma coisa então Que eu ia falar pra vocês Eu ainda não consegui chegar no 1.010.000 Pra qualificar minha tripulação Pra ela ficar especialista Sendo assim, qualquer curva Por menor que seja Dá um efeito G E olha só, ele tem a modificação da roupa anti-G Mas não adianta, cara Qualquer curva ele perde o controle E você, o piloto vai dormir Não importa se o avião gira a tantos Sabe, essa taxa de viragem aqui Ela pode ser a menor quanto for Se o piloto dorme o avião vira uma pedra Então não adianta Sua tripulação tem de ser especialista melhor ainda se for as Mas é a vida Quando a gente conseguir chegar lá Eu compro e aí vai ficar tudo melhor Por enquanto Espero que vocês acompanhem aí o gameplay Espero que vocês gostem Infelizmente O que acontece? Partida de jato Eu não gosto muito Eu não sou muito chegado Mas pra quem gosta é fantástico Pra mim é uma partida muito chata O avião vai pra frente Sabe, sobe, desce de novo E não tem muita curva Dogfight é muito pouco Esse lance Daquela interação dos combates É muito pouco E eu acho que isso empobrece muito Como eu não gosto muito Eu me limito a fazer alguns movimentos na partida Isso faz com que o meu gameplay seja extremamente chato Então eu vou mostrar pra vocês um gameplay Alguns recortes de gameplay Alguns trechos Em que eu tô quase entrando no combate Eu faço o combate E eu saio E aí eu não vou ficar mostrando Eu ficar subindo e descendo Aquela bobageira de todas Que vocês sabem que é besteira Vou mostrar as partes dos combates Mostrando as capacidades Que esse avião É possível se extrair dele As capacidades dele E aí vocês vejam E tiram as suas próprias conclusões Essa é a ideia que eu quero mostrar pra vocês Pra vocês não perderem tempo Então vai ser um gameplay Bem rápido Bem legal E bem divertido Espero que vocês gostem Não se esqueçam que nós temos o quadrão Cláber E o canal do Daniel Mendes também Entre no Discord Fale com os nossos oficiais Essa peça Pra entrar no grupo Beleza? Vamos lá pra um Dois ou três trechos De gameplay aí Que vocês vão gostar bastante Com certeza Vamos lá Pra uma partida Tava gravando com meus colegas Jogando com eles e tal Mas eu sou Muito ruim De avião a jato E Meu único modo de jogo É Basicamente O boy zoom e tal E acabou que a gente Não fez nenhuma partida Assim significamente Legal Que mostrava As características Do avião Porque não adianta você matar um monte Mas Não tem nada a ver o avião Com aquilo que você está mostrando Então nessa partida Eu vou tentar mostrar pra vocês O O que o MiG-19 faz Nem que eu faça apenas um kill Mas mostrando a velocidade O míssil E As características gerais Do avião Olha só Cara Por do sol Nascer do sol Aqui é show de bola Não é mesmo O que é chique pra caramba Ganhar uma velocidade Flap de decolagem Trem de pouso Ganhar uma velocidade Flap normal Ai 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 Sai fora Sai 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 Eu gosto Particularmente De linha reta Com esse avião Com esses aviões a jato russo Eu gosto de fazer isso Então eu ganho Ganho bastante velocidade E ele ganha Muita Muita velocidade Vou ganhando velocidade Quando eu estou próximo De uns 900km por hora Eu meto o B com uns 30 graus Sempre alguém se mata Sempre Incrível Eu meto aqui uns 30 graus E aí ele vai subindo Olha ali Que coisa mais linda Você viu cara Não sei se vocês estão vendo Vou chegar lá em cima Vocês vão ver legal Deixa eu sair das nuvens Aqui Vocês vão ver Se liga Enquanto vai subindo Eu vou mostrar o cockpit Para vocês Olha Cockpit legal Bem simples Bem simples Não tem Não é tecnologia Mega avançada Então lá Os mísseis Tremendo ali na asa Bem legal os controles Agora eu vou mostrar Olha só A cauda dele Eu acho muito legal Muito show É um avião muito show Muito chique E eu gosto de fazer isso Que vocês estão vendo Eu pego uma certa altitude Aí mato bastante A velocidade Depois Eu deixo o motor esfriar Uns 90% Assim 80% Em linha reta Que ele pega a velocidade Nessa altitude Tranquilaço Aí vai esfriando o motor Na hora do dogfight Eu posso exigir Um pouco mais deles Ele aguenta É E vamos lá É assim que eu jogo Tá vendo Não adianta Arrebentar Fazer curva Aí ó Perde de controle Você pode ter o melhor Avião do jogo Você fazer uma curva E o piloto dormir Meu amigo Já era Você perdeu a curva Vamos ver se a gente consegue Meter Olha só A cara ali ó Vamos ver se a gente não consegue Se o cara dormir no ponto Eu estiver mais ou menos próximo O cara não perceber Eu perdi ele Tá bem aqui Olha Vamos ver Vamos ver Ele faz uma curva Ele O rocket some Entendeu Não pode ser Olha aí ó Fazendo curva Não dá Fazendo curva Não dá Já era Olha o canhão Eu queria usar o míssil Mas infelizmente Eu não O míssil tem que Tá alinhado Tal Senão o avião Não pega E aí o míssil é o perdido Vamos lá Volter Volter Voltur Voltur Alguma coisa assim Esse aqui é mais fácil De a gente acertar ele No No míssil Porque ele não tem Muita manovrabilidade É um bombardeiro Às vezes ele também Nunca tomou uma Vamos ver né Olha lá Olha lá Olha que beleza Que Que perfeição Fica assim filho Fica assim desse jeito Olha o míssil Olha que delícia Ah vai pegar Vai pegar Ah velho Tá uma alegria No coração Tem que ser ideal Assim Pra acertar o cara Cês não tá ligado Não é fácil assim É muito show Caraca Fica alinhadinho Fica alinhadinho Fica quietinho Ai ai Assim 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 vai hein Ai que delícia Tô chegando Fica aí filho Fica aí Cadê Nossa essa fumaceira Atrapalha mais do que ajuda Mais do que é legal Não dá Não dá porque o cara O cara tá fazendo curva Não dá pra lançar Essa merda Droga Tem mais alvo aqui Droga 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 Ele é meio Ele é meio travado Assim Se ir se encolhendo Parece que é fácil Mas não é Dependendo da curva Que você tem Que você quer fazer Você puxa o avião Não obedece É meio sofrido Olha lá Vamos lá Esse aqui vai Nossa Passando a barreira Aqui do som Das fumaças De tudo As barreiras Tudo Ai que delícia Fica assim jovem Fica assim Fica assim Tá gostoso Tá bonito Ah Que da hora Muito show Vé Hasta luego Muchacho Vem missão não Tô fora Uh Missão Pelou Minha bunda Aqui O bom das partidas De jato Tem um lado bom Não demora Pra chegar O pau Você decola O pau Já começou Olha lá Já tem frango Voando Não sei por que Que essas merda Não sobe Esse sabre do caramba Agora vai Ah Não acredito Vé Ah não Olha Eu tô quase Não matando Esse cara Vé Ah não Olha Olha O cara Estolando Na minha frente Pô Que isso Que é presente De ano novo De natal Vamos lá Tem mais algum Venha 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 meu jovem Olha na esquerda O cara vem assim Meio desapercebido Mataram ele Eu tava de olho No cara esquerdo Opa Opa É garoto Tá tirando Aqui é 30 milímetros Pô Aqui é a União Soviética Pô Mas tá falido Mas tem canhão Caramba Muito show O bagulho dá um sorrisão De orelha a orelha Muito da hora Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É bem simples Vocês viram que eu tentei mostrar Ali as características principais Da aeronave E não um dogfight maravilhoso E nada disso É mais o que é possível Se fazer com essa aeronave E quem vai Quem vai trazer realmente O 100% da aeronave É você Quando você pegá-lo Se caso você achar Que vale a pena Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar o seu like De deixar o seu comentário Se inscrever no canal Assinar Deixar o sininho ali ativo Apesar que essa merda Quase nunca funciona E Caso você goste Evidente Entre no Club ER Pra fazer parte da nossa comunidade Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até mais